ele tava se abrigando atrás do coisa em outras versões ele diz que tava trocando o óleo de chevette mas quando ele saiu de baixo do carro, parecia que o radiador tinha estourado e cara, e o dia que o capitão Pimentel se mijou? capitão Rodrigo Pimentel esse dia aí foi foi tenso foi lá na área do 19 a gente tava fazendo incursão na comunidade e a gente tava avançando pega uma ponta aqui, o outro pega outra ponta ali e vai avançando ponta 1, ponta 2 comandante de patrulha, homem rádio retaguarda 1, retaguarda 2 e vai andando assim aí do nada, eu tava de retaguarda 2 vem o sub e fala assim aí pracinha cadê o capitão? eu acho assim, sei lá era pra ele tá na minha frente se eu sou o penúltimo sim o último não é o último não é era pra ele tá nas minhas costas não, não porra, pega mal pra caraca isso aí é uma merda a quinta série a quinta série prevalece sempre não tem era pra ele tá aqui, né mas aí ele porra começa a olhar, olhar, olhar quando olha a vista assim o chevette tá capitão lá de baixo debaixo do chevette debaixo do chevette e nisso a bala voando né, o som do marimbondo passando né zum, zum, zum aí parecia carro de fórmula 1 né, que parece quando a bala passa assim do lado batendo tijolo e pegando no chevette bom que o chevette ele é ferro puro né é verdade isso coisa não se faz mais não se faz segundo o capitão ele tava se abrigando atrás do coisa em outras versões ele diz que tava trocando o óleo do chevette mas quando ele saiu debaixo do carro parecia que o radiador tinha estourado tava todo molhado tava todo molhado tipo assim o negócio assim nas pernas assim todo molhado pô capitão o que que foi deu vontade de dar uma mijada eu não queria dizer que pá e fiz aqui nas calças mesmo mas acontece tem cara tem dia que o cara tá com psicótese não necessariamente é com medo não é com medo tem dia que o psicológico tem dia que o psicológico não tá batendo a mulher tá cobrando aplica o mega ré e por aí vai mas aconteceu dele acabar se mijando foi exatamente assim que aconteceu esse dia ele se abrigou debaixo do carro com medo o melhor lugar pra estar seguro era no meio da patrulha mas infelizmente por algum motivo ele resolveu se esconder se esconder e se urinar se esconder no youtube o pt jordan que é um youtuber que tem 13 milhões de inscritos só no canal principal dele fez um curso especificamente pra ensinar a galera a ganhar dinheiro aparecendo ou não chama youtube sem aparecer o link é o primeiro da descrição você tem 7 dias pra ver o conteúdo se você não gostar você pede seu dinheiro de volta sem problema você recebe 100% do dinheiro depois que a gente fez nosso canal só cresceu o segundo link da descrição é o nosso telegram entra lá no nosso telegram pra ficar sabendo de todas as resenhas de bastidores e tudo mais